Olá, tudo bem? Hoje eu estou no estúdio da minha esposa, que é fotógrafa, então vocês podem ver que o cenário aqui é diferente, para poder passar uma mensagem para você que quer editar os seus vídeos, você que gosta de editar e de repente não tem uma máquina tão potente e nesse mundo de hoje você tem que entregar um trabalho com mais qualidade e de repente a sua máquina não ajuda tanto. Mas é por isso que eu sempre recomendo para você que você use e abuse dos sistemas online, que no caso é em vídeo, que eu tenho o link aqui embaixo para você poder conhecer. Aqui no canal tem também um vídeo de mais de 40 minutos que eu mostro todas as funcionalidades de como que ele funciona, como que você pode fazer o marketing da sua empresa, do seu produto, do seu serviço, ou simplesmente você oferecer para outras pessoas, você pode fazer também, você pode ganhar dinheiro com isso, ou você pode simplesmente fazer por prazer, se você quer editar para o seu canal no YouTube, você pode também. Você tem vários modelos prontos, então isso ajuda bastante. Nesse caso, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu não vou colocar imagem na tela, que você pode entrar aí no link para você poder conhecer. A NVIDIA colocou um recurso muito legal, que é você poder fazer correção de cores, que antes não era possível. Então agora você consegue fazer correção de brilho, contraste, saturação, tudo de uma forma profissional como antes. Estava faltando, até mandei uma mensagem para eles na época, uma pesquisa que eu respondi, falando que estava faltando isso. Então você tem muito mais controle de qualidade quando você, de repente, for subir um vídeo seu e quiser fazer uma correção direto no sistema. Então você coloca, você pode criar pastas, você pode organizar as pastas, renomear as pastas e fazer sua edição, usando inclusive os modelos prontos que você pode substituir, ou você subir e fazer um vídeo do zero, que já tem os formatos que você pode colocar horizontal, stories, rio, quadrado, horizontal normal, que é o formato cinema, ou 4x3, você que decide. E é muito fácil de mexer, muito legal, então isso vai agilizar o seu processo de produção, para que você consiga entregar trabalhos cada vez melhores, sem existir tanta máquina. Porque você vai precisar ter uma boa internet, uma boa conexão de internet, que pode, no caso, hoje em dia, se possível, ter de fibra ótica, que ela vai te dar mais velocidade no tráfego, para que você consiga processar essas imagens. Quando você dá o clique, já responde para você, e você já vê o resultado no tempo real. Então isso é muito legal, tá bom? Mas se estiver agarrando um pouquinho, que você pode ver no meu tutorial, você vê que é normal, no final, o importante é que você renderize o trabalho e entregue da melhor forma possível. Então assim você consegue sanar essas limitações, que seria ter uma máquina pesada, para poder processar vídeos em HD, ou até em Full HD, no caso. E você faz tudo online, quando você renderiza, que ele dá a saída no formato. Lembrando que se você tiver apenas a versão gratuita, você só vai poder dar a saída em 720p, no formato HD, e você vai ter a logomarca da NVIDIA do lado. Agora, se você decidir comprar a licença básica, no caso, o mais baratinho, o standard, que é a licença de um ano, você já vai ter todos os recursos liberados, praticamente, sem marca d'água. Olha que legal. Então aí você consegue entregar trabalhos bem melhores, mais acabados, mas isso não impede que você teste ele antes. Você pode testar todos os recursos sem limitação nenhuma. Com diferença, lógico, de você ter saído em 720p com a logomarca d'água, mas dá para você estudar, dá para você aprender como é que ela funciona. E aí você decidindo entrar no sistema, você entra no meu link que está aqui, e ainda ganha um desconto muito legal, tá bom? Então essa é a mensagem de hoje, espero que você aproveite, espero que você faça boas produções, e em breve voltarei com os tutoriais, porque eu estude aqui, eu estou com trabalhos novos, então não estou tendo tempo de conseguir entregar mais coisas. Mas a partir do momento que eu estiver tendo novas ideias, eu estou trazendo para você, seja de autoconhecimento, seja de alguma mensagem, alguma coisa assim, até os tutores voltarem. E também eu tenho que terminar aquela série falando sobre edição de vídeo no cinema. Você viu que o vídeo 1, o vídeo 2 tem o vídeo 3 ainda, que eu não tive tempo de produzir, mas ele está na pauta. Espero que vocês aproveitem, e aproveite também, lógico, todos os links do canal, que de repente tem um tema que te interessa, tá bom? E eu estou aqui para te ajudar. Então eu fico por aqui, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho